Muito som na cu, camaninho, rock, blues, jazz e paz, seja contigo. Meu nome é Evandro Oliveira, pra quem não me conhece. Bom, o assunto de hoje veio do grupo Afinando Guitarras, do grupo no Facebook, né? Um participante do grupo perguntou e eu conversei com outros membros, eu conversei com alguns alunos e vi que é uma dúvida recorrente naqueles que estão começando a improvisar. Estão querendo expandir mais aí seus conhecimentos, alargar mais seus conhecimentos. A pergunta foi, quais escalas eu utilizo para improvisar no jazz? Bom, então partindo do princípio, vamos deixar claro o quê? Escalas e arpejos, sejam as escalas pentatônicas, maiores, menores, nada mais são do que ferramentas que a gente utiliza no processo de criação dos solos, das músicas, de forma geral. E música? Por definição, música é a arte de combinar os sons e, por meio deles, se expressar. Então, música é a arte. Escalas e arpejos são ferramentas que a gente utiliza para a criação desta arte. Assim como o Van Gogh ou o Leonardo da Vinci utilizavam tinta e pincel para poder fazer seus quadros, pintar seus quadros, nós vamos utilizar as escalas e os arpejos para a construção da nossa arte da música. E para deixar claro de que, assim, vendo essa explicação, a gente já pode perceber que não existe essa questão de escala para tocar jazz. A gente pode definir dessa forma. Não existe escala para tocar jazz, ou rock, ou qualquer outro estilo musical. Não existe isso. Vou exemplificar aqui o Malmsteen, por exemplo. O Malmsteen utiliza muito a escala menor harmônica e o arpejo diminuto. E, na improvisação jazzística, improvisando em standards de jazz e bossa nova, a gente também utiliza bastante a escala menor harmônica e o arpejo diminuto. Em contrapartida, a pentatônica, que é bastante utilizada no rock'n'roll e no blues, se eu não me engano, o Coltrane, ele escreveu um livro, fez um livro, chamado Pentatônica Fora Improvisation, onde ele ensina a gente a improvisar em standards de jazz utilizando somente a pentatônica como ferramenta. Então, essa dúvida que veio do grupo, na verdade, acho que é bem simples de responder. Não existe escala para tocar jazz. Não existe. É claro que determinados estilos, assim como o próprio jazz, por ter determinadas harmonias, harmonias mais sofisticadas, elas acabam te imputando, te direcionando, te obrigando a utilizar determinadas escalas. Mas é uma questão de relação escala e acorde. E aí já é um outro assunto que tem que ser visto com mais calma, de forma mais detalhada. Porque determinadas escalas funcionam melhor para determinados acordes e vice-versa. Bom, esse foi um vídeo rápido, curto, que eu queria deixar para o pessoal do grupo aí. Espero que essa explicação tenha ajudado. E se você gostou do vídeo, eu gostaria que você desse um joinha aqui, se inscrevesse no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhasse aí. Valeu, pessoal. Um abração e até a próxima. E até a próxima. Obrigado.